ok continuando agora o que a gente precisa fazer é achar quando eu digo a gente eu digo eu quero dizer eu que eu preciso fazer é achar o último kodama que deve estar mais pra trás peraí mas eu tô sem o sensor de kodama tá vendo como é que as coisas não funcionam sem o sensor fica difícil ter que ficar adivinhando cadê ele? vou organizar aqui por mais novo que eu sei que o sensor de kodama é um dos mais antigos não preciso ficar procurando o tempo todo aqui ó amuleto, sensor de kodama tá então deixa eu só voltar o caminho só pra ver se tem algum alguma chance de ter um kodama aqui por perto não tá aqui parece que não aqui quem sabe também não por aqui em direção aqui do chefe também não não tá então tem que voltar não é pra ir pra frente é pra voltar né e ver se eu tenho sorte de achar esse kodama na verdade isso daí é coisa que eu podia perfeitamente fazer fora da gravação mas sabe como é que é aproveito e vou lembrando como as coisas são aqui ó agora e aí o que é que é que é o cretino Pra cá, eu acho que não é o caso, aqui é aquele caminho que vai para o santuário onde eu já descansei, aqui o que que acontece? Não sei... Olha ele ali, querendo pegar de surpresa né? Aqui tem um buraco... Mas eu já passei por aqui e eu sei disso... Ninguém por aqui... Daqui eu vou pra onde exatamente? Não é por esse lado... Nessa direção aqui ó... Não quero saber de você... Nada aqui... Aqui tem um santuário... Não é? Então nenhum codão por aqui... Só um santuário... Um elixir... Ah não... Eu sempre fico perdendo... Para esses caras... Esse cara aqui vai voltar à vida... Aqui tem um buraco... Ah não... Por que que você caiu? Não era pra cair aqui... Não era pra cair aqui... Você já passou por aqui antes... Não vai embora... Vai embora... Vai embora... Vai embora... Vai embora... O cara veio até aqui... Não vai embora... Não é pra onde... Não é pra onde... Não é pra onde você tem que ir não... Vai embora... E ainda tá aqui... Ah ficou meio perdido... Ah... Bom... Eu não vou dar... A chance pra ele não... Agora eu levemente me esqueci... Onde eu tava indo... Então deixa tudo do jeito que tá... Ah... Estou vendo... Estou vendo... Ali é o último... Agora... Como chegar... Ali... Eis a questão... Ah... Eu não passei por aqui antes... É por isso que tem um item ali na frente... Que eu ainda não peguei... Porque eu não passei por aqui antes... Não... 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 É ridículo isso... Ficar dando mole pra esses casos... Tá vendo... O inimigo mais fraco do jogo... O item já me deu a pista de que eu não passei por aqui antes... Ó... Problema resolvido... Todos os espíritos foram guiados... Problema resolvido... Agora é só voltar... Hum... Hum... Permite que você seja... Ah... Ponto inicial não... Eu não quero sair... Eu não quero ir pro ponto inicial... Consome... Não... Também não quero isso... Cara... De volta ao último santuário... Mas eu não vou perder a Mirita, né? Tá... Tá... Bom... Era justamente isso que eu queria... Então agora que eu encerrei tudo que eu precisava fazer aqui... A única coisa que tá... Faltando é o chefe... Né? Quase que eu caí naquele buraco ali, hein? Vai ser um vacilo daqueles... Hum... No caminho pro chefe... Eis uma coisa que eu posso fazer... Eu posso chegar aqui... Certo? Entrar na fonte... E... Aí... Sigo em frente... Não... E direto pro chefe... Enquanto eu ainda tô recuperando... O HP... Cutscene... Olha o Cretino do Ken... Olha o Cretino do Ken... O que é isso, cara? O que é isso, cara? Não. Não, pobre gatinho... Eita! Virou um Super Gatão. O gatinho virou um Super Gatão. O gatinho virou um Super Gatão. Uuuuuh... Isso é um problema. Ah, e agora que o negócio ficou feio, todo mundo foi embora. Ei, ei, ei. Não, 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 me deixa em paz. Pobre gatinho. O que fizeram com você, gatinho? Ups, isso não vai dar certo. Hum. Pô, eu entrei com quatro, entraram quatro pessoas. Assim que o negócio ficou feio, o Hanzo foi embora. Hanzo tomou o rumo. Aí o, ainda tinha o outro mago, e a Fuku, só que aí quando o negócio ficou feio, os dois foram embora. Tomaram o rumo deles, né? Hum, o que que eu posso usar contra o gatinho? Hum. O que que é bom contra esse chefe? Eu não sei. O que que é efetivo contra esse chefe? Para, 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 para. Quero nada com você, não. Vamos lá. Isso foi um pouquinho decepcionante. Tá, vamos lá. Se vale a pena farmar elixir, se é uma coisa que vale, que vai ajudar em alguma coisa, mas as pedrinhas ali estão aí para isso. Não é nada, não é nada, é uma ajuda, né? Vamos lá. E aí. Você ouviu quando eu falei sem dar vacilo? Era isso que eu queria dizer. Cara! Jogou contra a parede ali e foi bravo. O gatinho não brinca em serviço não, hein? Quer saber, eu não preciso mais do sensor de cordão, né? Você ouviu? Ah, vinte e cinco. Isso aqui é um pouco melhor. Rosário. Mais dano de água. Mais dano de água. Aí eu vou usar esse pelo dano de água. Será que vale a pena? Mais... Mais... Vamos pelo dano de água. Já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Me perguntando se parar aqui na fonte vale a pena ou se é só perda de tempo. Acho que um pouco dos dois, né? Acho que um pouco dos dois, né? Então quando a gente te e do tipo de combate, a ponta do coronário, desde o tempo, não se preocupe, é mais com um corpo hoa de se não só um dos dois, mas que lido é tudo. a duração desse é pra onde ele foi tá sangado se eu tivesse o água assim que eu pus o efeito de água nele acabou comigo cretino tá certo tá certo quem sou eu de pensar que eu vou poder dar cabo desse gatinho sem hum eu vou mudar uma coisa aqui sabe eu vou mudar isso aqui por talismã de fragilidade e aqui eu ponho de volta as isso se eu tiver chance porque senão é um chefe que te dá realmente chance pra usar essas magias mas se eu tiver chance eu uso essa magia no chefe mais pra frente provavelmente vai ter uma opção de reduzir esse tempo de conjuramento das magias mas por enquanto não então eu fico na minha não não quero ninguém atrás de mim não Ei, vai já Ah, então isso daí é a desculpa dos cretinos ali, né Não, 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 me deixa escapar Ah, eu disse que eu não ia ter tempo Isso é um chefe que você tem que ficar de olho ali no tempo inteiro Não dá pra vacilar, não Esse tempo todo de usar magia não rola, não E uma das coisas é que eu tô cheio de amelita E eu não posso me dar o luxo de perder o meu espírito guardião Então tem que ficar de olho nisso Eu não posso começar antes de recuperar o espírito guardião Ok, vamos nessa Na puta Explosivo também Ah, cara Justo com Justo com Bola de fogo Problema não que isso daí é o processo de apreender o chefe E esse é um chefe interessante, vou te dizer isso Tem alguns que não chegam a ser tão interessantes não Esse é bem interessante Eu acho que o prêmio do chefe mais pentelho vai pra Rinoema mesmo Muito pentelho Eu não gosto dela como chefe Ah, filho de uma puta Fazendo desperdiçar elixir E aí E aí O que é isso? Ah, pelo menos eu usei. Filho da funda. Hum, não podia ter vacilado nessa. Essa daí eu tinha que ter prestado atenção. Vai filho, carrega. Hum. 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 Eu não acho que seja uma boa não, mas eu vou tentar usar o ataque alto nele. Não que eu acho que é uma boa, mas... Chega mais perto, por favor. Não tão perto assim. Uuuhu, isso foi que eu ia dizer. Nossa! Pô! Cacete! Por que eu não tentei isso antes? Caralho! Vai Fuku! Se eu for muito fulf... Escolha muito fulf... Escolha muito fulf... Ah... Rua ra 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 Oh, gatinho Pobre gatinho Ah, eu vou sentir falta do gatinho Poxa Eu vou sentir falta do gatinho Ah, merda lá Mas eu acho que isso daí não faz diferença não Isso daqui faz diferença Ah, filha da puta Tenho que me desfazer das coisas E agora, o que eu vou me desfazer? Eu posso falar com ele? Eu não quero falar com ninguém antes de pegar essas coisas não Porque senão Pode ser que eu tenha problemas Deixa eu ver do que eu posso me desfazer aqui Se eu usar essa pedra espiritual Será que eu posso pegar alguma coisa? Posso Então tá, eu vou usar esses itens Porque aí eu consigo espaço para as outras coisas Deixa eu ver um item aqui que não tem grande valor para mim Ó, esse pó aqui Aumenta a familiaridade temporariamente Não posso pegar Ó, então usar esse pó não faz diferença Usar uma pedra de amolar, será que faz diferença? Não, também não faz Eu tenho que me desfazer de outro tipo de item Olha, na verdade Pincel sagrado Não posso usar Ah, caixa de novel eu posso usar? Posso porque eu usei umas coisinhas, né? Também não posso Eu realmente tenho que me desfazer de alguma arma Ou de alguma armadura Cara, foi bom de eu ter Foi bom de eu ter conseguido essa Ah, vamos Ah, caramba Habilidade, raridade Tipo Tipo, né? Foi bom de eu ter conseguido derrotar o chefe Porque a minha mão Está doendo um absurdo Eu estou sentindo muita dor nas mãos Nas mãos não Só na Esquerda Com a lesão de esforço repetitivo ferrada aqui Ah, 59 66 60 54 50 Eu vou me desfazer dessa 50 Não Não posso Essa 59 aqui Não, equipar não, idiota Remover Remover Descartar Descartar O que mais que eu posso remover? Machado Nível 48 Nível 54 Mas isso daqui tem uma quebra aqui Machado de bruto Guerreira Pam, 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 pam Picareta Martelo do monge Ah, não quero me desfazer desse tipo de coisa Espião 64 Espião 60 Não Não vou me desfazer dessa Essa Kusarigama aqui Eu posso me desfazer dela 68 66 65 Então olha só 65 66 Eu vou descartar essa daqui Pegar esse daqui E pegar esse Só porque é coisa da missão mesmo Essa lança E essa Kusarigama Eu vou me desfazer delas mesmo Ok, então Primeiro eu vou falar com a Fuku Ok Então agora a gente tem que Defender o Lorde Contra o Kelly Agradeço a ajuda Ela tem a mesma coisa pra falar também Não, a mesma coisa Deixa eu só dar uma olhadinha nela Porque As pessoas têm limitações Veja bem Essa é uma das minhas limitações Mas cá entre nós Quando o pessoal fez esse jogo Eles queriam fazer a Fuku a melhor Das waifus possíveis Então eu só estou Fazendo o que Eu devo fazer Nada mais Ninguém faz uma waifu Desse nível E simplesmente Pra simplesmente ser ignorada Pelas pessoas Né Eu estou fazendo apenas O que eu devo fazer Ok O que vem aí O que vem aí O que vem aí Demônio do monte riei Sinto muito Eu deixei Kelly fugir Não pude fazer nada Contra aquela magia estranha dele Mas se ele estiver mesmo Tentando tirar a vida do Lorde Iesu Não temos um minuto a perder Devemos alcançar Lorde Iesu Antes dele Mudando de assunto Eu ando me sentindo Profundamente inquieto Pode ser alguma coisa Na minha cabeça Mas até meu gato Parece estar me olhando estranho É porque agora O gato não está mais possuído Pelo Por aquele espírito Né Vela Chapeuzinho E a camisa Missão Crepuscular O melhor e o pior Foi desbloqueada Missão alterada Para missão Crepuscular Cadê? Ir para a próxima Região Porém Tem uma missão Secundária aqui Grande demônio Hum Nível 70 Eu estou no nível 70 Já por acaso Estou Estou no nível 75 Hum O catálogo desaparecido Cara Provavelmente Eu vou fazer essa Primeiro Porque essa de nível 70 Está aparecendo lá Hum Os magos corrompidos É uma das missões E a outra É o catálogo desaparecido Então tem mais de uma Missão secundária Ainda Ante Eu seguir para a próxima Região O que é isso Aqui exatamente E por que está em vermelho Essa parte Eu não sei Ah Esse aqui é o meu Ah Entendi Entendi Está em vermelho Porque eu recebi Coisa da missão Ah Tá Bom Eu vou encerrar por aqui Tem algumas missões secundárias Para fazer antes de seguir Para a próxima região E por enquanto Eu vou Descansar um pouco Essa mão Que está doendo Então é isso aí Minha gente Até mais Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto